E bom galera, tô aqui ó, no rolê louco, olha aqui, o capacetão tá na mão, vamos ver se não encontra com o interesseiro, tá ligado? O câmera tá ali atrás já de carro me seguindo, tá ligado? E vamos ver, vamos rodar aqui, vamos tentar pular os interesseiros com uma palavra, só vou chegar e só vou intimar, tá ligado? Só intimar no negócio. Opa, que eu vi uma mina aqui, uma mina ali rapaz, o que que nós faz? Vamos, o que que eu falo? Bora! Bora pra onde? Bora! Vamos, eu te conheço! Vamos! Vamos pra onde? Como que é seu nome? Bora! Como que é seu nome? Rapuneta! Vamos, eu te conheço! Vamos! Vamos pra onde? Vamos! A gente vai aonde? Vamos! Não sei, eu não te conheço! Bora! Eu não sei a gente passou assim, para! Bora! Vai pra onde? Vamos! Tá muito estranho esse negócio! Vamos! Vamos! Troco! Vamos! Vamos! Você é bonita, hein? Mas o negócio é o seguinte Desce da moto aí, vai Que você é muito interesseira Desce da moto logo, menina Desce, que interesseira aqui não tem vez, não Era só pra testar você mesmo Como você sai com a pessoa só falando Uma palavra pra você Vamos, simples assim Interesseira Vamos atrás demais, meu parça Você é louco? Bom, nós estamos aqui na captura novamente Galera, sério, está Tensa encontrar, mano Tive que dividir esse vídeo até em mais de um dia O bagulho está louco, vamos bater a meta de 200 mil likes aí Olha, pessoalzinho ali Olha Vou na busca, vou na captura É no parque, interesseira, sabe? Vai achar essa mina aqui Mas vai ter uma mina aqui hoje A gente tem que ter Opa, sentadinho ali Opa, já brisou lá embaixo Opa, aqui, esse aqui, ó Oi Bora Tá louco? Bora Vamos embora A gente conhece Bora Bora pra onde? Bora Mas se eu for eu não posso demorar Vamos Você vai me trazer rapidinho? Bora E aí, agora está a vontade? Um pouco mais Posso te levar pra onde eu quiser? Oi? Posso te levar pra onde eu quiser? Não, não é meia-meia É Só queria te perguntar uma coisa Deixa eu dar uma paradinha aqui rapidinho É que o negócio é o seguinte Eu estava passando ali E eu te vi passando, sabe? Eu achei muito fútil da sua parte Você subiu na minha moto Pra sair comigo Você ia falar Só comigo falando uma palavra Desce aí da moto um pouquinho, vai Desce um pouquinho da moto Dá aqui o capacete aqui Eu chamei você só pra ver mesmo Qual que era a sua reação, sabe? E eu já consegui concluir Que isso é muito interesseira Porque eu só falei Vamos Você pegou e subiu na garupa E saiu Você não sabe, tipo, se eu sou, sei lá Se eu sou um psicopata ou qualquer coisa É Você é muito interesseira Dá licença Não vai andar de emitir hoje não Tchau, interesseira Tchau, louco Tô de boa Vê se pode um negócio desse Bora Bora Mas o interesseiro é tri-choque, papai Vamos bater os 200 mil likes nesse vídeo aí E se inscreve ainda se você não for inscrito Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar e vou continuar Dando a volta no lago Vamos atrás de mais interesseiros Pra esse vídeo Porque esse vídeo de hoje Promete, tá ligado? Beleza? Deixa o like aí E vamos atrás de mais uma interesseira Aqui no canal Partiu Bom, tamo dando outro rolê aqui, tá ligado? Já deu um monte de volta Já descansamos Já voltamos atrás das interesseiras E galera Eu vi uma mina andando ali pra frente Tá ligado? Agora chegou a hora da gente tentar, né? Vamos ver se a gente trola essa interesseira aí Com uma palavra Vamos descobrir se ela é interesseira, né? Aquela menina ali, ó Que eu tô trombando ali na frente, fi Vamos ver Se esse vídeo bater 200 mil likes Eu vou fazer um vídeo Trollando as interesseiras Sem falar nenhuma palavra Eita que parece que meio que moeou com os molequinhos Ele conhece nós Mas vamos desmachinar Vamos? Vamos aonde? Bora? Bora pra onde? Bora? Não, mas você vai me levar aonde? Bora? Não, mas primeiro me fala onde você vai me levar aqui, né? Vamos Eu penso que eu vou subir Vamos Que moto bonita Bora? Você vai correr muito? Vamos Aqui, ó Vamos Tá, mas não me leva muito longe Bora? Não corre muito Então bora Não tem a velocidade muito Você é fácil, hein? Não Hã? Você nem me conhece E monta na garupa da moto, assim, ó? Já desce aí, já Que interesseira aqui Não tem vez, não Desce da minha garupa Não, não corre não Vai, desce da minha garupa Desce mesmo Desce da garupa da moto? Não, não é interesseira Desce da moto? Você é interesseira, assim, ó? Eu falei, só vamos Você já montou na moto? Desce Vai, desce Calhaçada Pra que fazer isso, meu? Você é interesseira? É interesseira não tem vez, não Fica a pé aí Se você tivesse falado pelo menos duas palavras Eu falei uma palavra Você já estava aqui, na garupa da moto? Não, não Meu, como assim? Você pega e faz isso? Ah, era só pra ver mesmo Descobrir se é interesseira Vamos com a passagem Ih Você ficou brava, hein? Interesseira não tem vez, não E mano, tô rodando aqui esse lago Já tem hora, tá ligado? E tamo na captura de mais uma interesseira Ih, eu vi que tinha uma morena passando aqui pra cima Ela atravessou a grama aqui, tá ligado? Tava caminhando Ali, ó Deu tempo, deu tempo Deu tempo, deu tempo Nossa, aí Rapaz do céu Cabetão, hein? Morenona 1010 Essa aqui não dá nem pra trolar Ela vai embora E aí? E aí? Vamos? Vamos pra onde? Bora E essa moto? Sou? Bora Bora pra onde? Bora Pra onde? Bora Mas é só essa moto? Vamos Rapidinho Uhum Vamos Vamos Faço, faço, faço É Da hora, né? Tá Deixa eu te perguntar É... Você costuma fazer isso direto? Não Você sobe assim na moto de desconhecido Sem nem conhecer? Tá Hã? Sabe, pensando bem Até te levar pra dar uma volta Eu falei, vamos Você falou, vamos Só que eu acho que Sabe o que é melhor? Hã? O melhor é você pegar e descer Desce da moto aí um pouquinho Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce da moto Desce Por quê? Pra descer Desce? Ué, né? Desce 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 logo Desce logo Daqui o cabacete Daqui o cabacete Você é muito interesseira Você nem me conhece Você já subiu na... Daqui o meu cabacete Ah, que longe Você é maior interesseira Vai a pé Interesseira Desce, desce logo Vai lá que nada Ih Interesseira fica na bota Fui Você é louco, mano Ih, menina Louca Interesseira louca Boa interesseira, hein, mano? Ai, ai, ai O que é que eu não faço Desses vídeos? Vamos fazer o seguinte Eu acho que a gente já trolou Bastante interesseira aqui Vamos pegar e vamos voltar pra casa E vamos terminar esse vídeo, moleque Interesseira ficou na bota Com nós é assim Ficou a pé Fica a pé mesmo, tá ligado? E já era, irmão Já era Quem é novo Não esquece de se inscrever aí no canal Porque todo dia tem vídeo novo E é por aqui mesmo Que a gente trola as interesseiras O resto tenta Não esquece de se inscrever aí no canal